Meu lindo, né? Briga, 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 mas ele tá sempre me beijando. Né, meu lindo? Eu não brigo com você, não. Eu não ligo, não. Você pode ficar bravo que for. Quem manda aqui somos nós. Você não manda mais nada. É duro, né? Mas é a verdade. Você que pensa que é assim. É, você que pensa que não é. Mas finge que é pra você deixar o ser bem. Se tem uma coisa que ela não gosta, ele perdeu o mandato. Então, minha gente, vocês não sabem o que que é sua veinha pronta aqui. Eu ainda sou a presidência dessa casa. Enquanto ela estiver aqui, a presidência vai rolar. Sua veinha é fula, cara. Tá fácil. Coitada de mim. A primeira que... A última que fala, a primeira que apanha. Pensa se eu apanhasse. Quantos anos que eu tinha sumido? Não precisa de apanhar de homem, não, Caio. Tá certo, avó. Mas olha, a avó apanhou muito com as palavras. Ah, bom. Isso aí dói mais do que um tapa. Dói mais do que um tapa. Exatamente. Então, avó, a gente sabe o tanto que vovó sofreu. Um jingo. Quanto que vovó sofreu quando vovó passou. Dói mais do que um tapa, Caio. Eu sei, eu sei. E por isso que hoje você tem aqui o Caio, pra te dar muito amor. Ainda bem. Pra recuperar o que você não ganhou no passado. Graças a Deus. Tá bom?